E aí LP, explode caralho Não é que eu sou ilusionista, mas é que eu não sou de me apegar Sou moleque, sou aventureiro, mas não sou herdeiro Tive que batalhar e girou sorte, girou o mundo E elas tão querendo vir se jogar Viu que nós tá forte, contando os malote na bota Quem me atazanar Joguei a lupa, na meia alta esbanjo o sorriso Chá que joado sou bravo, e já vi é meu estilo Joguei a lupa, na meia alta tirei de giro Vai segurando a pancada, que Jesus me deu um brilho Vai segurando a rajada, de letra I é polvinho Eu banho na naveira, me trajei e cessou Caprichei nos trajes, vou partir pros baileiros Hoje é sexta-feira De longe a vista é os paparazzi e as infetabilidades De olho na minha naveira Caprichei nos trajes, vou partir pros baileiros Hoje é sexta-feira De longe a vista é os paparazzi e as infetabilidades De olho na minha naveira Caprichei nos trajes, vou partir pros baileiros Hoje é sexta e lê 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 laia De longe eu a vista é os paparazzi e as infetabilidades De olho na minha naveira E aí LP, explode caralho E aí Godoy, explode fã E aí Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godoy, explode fã Tudo em um só canal Não, não, não Não, não, não